O ideal, Necton, J.B. Morgan, tentando empurrar aí, tem essa liquidez aqui para ser consumida e tem esse score aqui. Vamos ver se ele liquida aqui até o 500, acumula e sobe de novo. Começar a abrir liquidez para baixo. Vamos ver se ele vem, recusa, não pode subir daí, não pode ganhar o topo essa vela, não pode vir pegar esse cara aqui do 650. Vendido aí. Vários scalps aqui nessa região, mercado não anda, tem que operar curtinho. Sexta-feira à tarde, 15h24 da tarde, bora para cima, trader. Vem conosco para a sala operacional, vem estudar, entender conceito de mercado, entender a movimentação do preço, leitura de fluxo. Bora para a virada de chave. Os indicadores estão em promoção, estamos segurando essa promoção aí, vem com a gente. 10 vezes no cartão, em 600 reais ainda ganha um mês de sala, tá bom, trader? Os vendidos aí nesse topo aí, vamos ver se o mercado vem buscar aqui a score do 550, ficou sozinho no book. Tá vendo ele sozinho no book? Tá vendo ele sozinho no book aqui? Prepararam o caminho todinho para vir buscar ele. Falta start agora, agressão vendedora. Você vai aprender a ler o livro de ofertas, times in trade, vai aprender a ler o mercado, como o mercado realmente funciona. Tá vendo ele? 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 Tá vendo ele?